Salve galera, quem fala é o Dark e estamos aqui para mais um episódio de Dark World E bom galera, hoje eu dei de fazer uma farm de trocas com os Pingles Como vocês estão vendo aqui, eu estou com armadura de diamante já, duas peças E essas duas peças aqui eu consegui trocando com os villagers E ainda falta botinha e capacete que eu não consegui ainda essa troca Mas por enquanto, já é alguma coisa Alguns villagers meu aqui sumiu, eu não sei por qual motivo O da picareta toca suave aqui, sumiu Esse problema é muito chato de ficar sumindo Lá na farm de cenoura e batata também sumiu dois Eu não sei o que está acontecendo E aqui eu coloquei mais um e também sumiu um E ele está pegando a profissão e saindo, está vendo? Esse aqui, não sei o que está acontecendo Sumiu os dois melhores, que eram os dois de toca suave Agora está meio complicado Tenho que arrumar outros com toca suave Só que nem está valendo muito a pena porque eles estão sumindo Só tem uma picareta toca suave aqui guardada Só tem essa e a que eu estou usando, eu tenho que economizar E, como eu disse para vocês, eu irei fazer a farm de troca Por que? Eu vou adiantar para vocês que eu quero um enderpeel Só que a maneira mais fácil de conseguir enderpeel Além de matando um enderman, é trocando Eu tenho uma quantidade bem boa de ouro aqui E eu vou pegar também e fazer um ejetor Para eu ficar jogando os ouros lá neles Para eu farmar, é a maneira mais fácil Já tenho aqui funil e também baú no inventário Deixa eu só pegar aqui mais um pouco de bloco E também ir pegar mais ouro ali na fornalha Deixa eu fazer aqui já, ó O liberador E também fazer um botão Tenho que arrastar madeira também, que eu não sei onde está Eu já baguncei tudo de novo aqui nessa base Eu tenho que fazer urgentemente um armazém Para eu guardar tudo Já fiz o botão aqui Agora eu vou encostar ali na fornalha Para eu pegar um pouco mais de ouro E algumas batatas, né Para eu me alimentar Para eu não morrer de fome E vamos partilhar para o Nether Que eu hoje irei trabalhar por lá Eu tenho aqui, ó Praticamente dois packs de ouro Faltou o quê? Faltou quatro para chegar a dois packs Mas é essa a quantidade de ouro que eu tenho Então vai ser isso aqui mesmo Eu quero trocar com eles Para ver a quantidade de enderpeel Que eu consigo, né Para ver se eu consigo alguns itens bacanas Então já temos aqui praticamente tudo É uma forma bem simples E agora vamos partir lá para o Nether Chegamos aqui já no Nether E vamos abrir aqui Está vindo até a mão que vai atacar, ó Vamos abrir aqui um espaço Para fazer a farra bem perto aqui do portal Vai ser uma farra provisória Depois eu faço uma mais decorada E ajeitada Mas por enquanto vai ser uma farra bem provisória E como vocês estão vendo aqui, ó Tem uma grande quantidade de animais Aqui no Nether Novamente Eles estão passando lá Para aquele portal E vindo parar aqui Eu vou ter que urgentemente Fazer uma decoração Para aquele portável E ver se eu consigo tirar ele de lá De perto do Da parte baixa Para os animais não ficarem entrando E tudo mais Deixa eu abrir um espaço bem bom aqui Essa picareta aqui Como ela tem Uma velocidade absurda Ela quebra mais do que eu desejo, né Então fica um pouco meio Difícil de ver Até onde você quer quebrar Porque passa um pouco mais Que o normal Mas aqui A gente ajeita aqui Onde quebrou a mais E está tudo certo Eu quero botar No mínimo aqui Uns 3, 5 piglins Para a farm ser muito rápida Para não ficar enrolando Tudo mais, né Mas uma coisa que vai ser ruim É que eu tenho que atrair eles Até aqui Por quê? Porque eu não sei Onde é que eles estão Aqui é como se fosse O portal meio abriu Dentro da parede Então eu não sei Se eu vou conseguir achar Algum por aqui Eu vou ter que sair lá para fora E atrair Deixa eu colocar aqui já O funil Para ficar já Praticamente feito Para mim só E buscar o pingling Deixa eu abrir aqui Mais um pouco Colocar o funil Que é onde eles vão Dropar os itens, né Das trocas e tudo mais Trouxe um pouco de vidro Também aqui Para eu colocar aqui Na frente o vidro Deixa eu subir mais um pouco Colocar o botão aqui Onde vai ser o local Aqui em cima E botar o vidro aqui Para eu conseguir enxergar Como está funcionando Aqui a farm Ele troca E tudo mais Inclusive depois Tenho que fazer A farm de ouro Para eu continuar Trocando aqui Com eles Materiais e tudo mais Agora só ir aqui para trás Deixa eu ver se eu consigo Subir aqui Para eu colocar o liberador O ejetor Colocar aqui O liberador É isso mesmo E botar o ouro Dentro dele Depois Porque ele que vai jogar O ouro para os pinglings Agora só ir colocar O redstone aqui E pronto É basicamente Isso daqui A farm Só precisa agora Coletar Os pinglings E botar aqui dentro Você pode automatizar Mais essa farm aqui Mas eu não vou automatizar Mais ela Porque tem pouco ouro Você pode colocar Repetidores Reparadores Ou até Colocar um Temporizador Para ficar dropando os ouros Mas como eu tenho Uma pouca quantidade Eu não vou fazer isso Porque isso é uma perca de tempo Já que eu tenho pouco ouro Dá para fazer manualmente mesmo Deixa eu acabar de ajeitar aqui E pronto A farm é basicamente Isso daqui já está feito Agora o que falta mesmo É o principal É a cereja do bolo Que é os pinglings Deixa eu abrir Para me sair daqui E eu vou atrás de algum E já volto com vocês Porque eu não sei Onde eu vou encontrar Já que como eu disse Para vocês O portal aqui Nasceu dentro Da parede E tudo mais Então eu vou atrás De um aqui Pegar até um pouco Mais de bloco E já volto com vocês Ver se eu encontrei ele Olha Eu consegui trazer um Para cá Mas eu não consegui Colocar ele ainda Lá dentro Eu vou fazer aqui Uma trap door Ver se ele Cai lá dentro Do buraco Porque está muito chato De tentar Jogar ele lá dentro Do buraco Esse que eu consegui Atrair É um da crossbow Deixa eu ver se eu consigo Colocar aqui a trap door Coloquei E abri Vamos ver se ele cai Ou não Se ele tem uma inteligência A mais ou não Vamos ver É Ele saiu Ele não caiu Ele saiu Pela trap door Pronto Agora ele caiu Eu atraí ele novamente Dessa vez eu empurrei Lá para dentro Enganei ele com ouro Deixa eu colocar o ouro Aqui dentro E pronto Fechamos aqui Está feito Eu fiz uma bagunça Tremenda aqui Uma bagunceira mesmo E agora Você vai clicar aqui No botão Olha Ele vai pegar o ouro Eu não sei porque Ele não está pegando o ouro Provavelmente ele está Com raiva de mim ainda Quando ele está com raiva Ele não pega o ouro Tentar novamente É Não pegou ainda Mas o ouro Não vai ser dispersado Que vai cair aqui Deixa eu mostrar para vocês Como funciona Para trocar com eles Deixa eu pegar A picaeta toque suave aqui E abrir aqui Para mim não perder Esse vidro E você vem aqui O nome trocar lá Aí ele pega o ouro Na mão Fica olhando E depois ele dropa Um item aleatório Tem uma lista De itens que ele dropa Tem de enderpeel Aqui Inclusive dropou até o enderpeel Não pegou ainda Dropa enderpeel É obsidiana E alguns itens bem bacanas Mas o principal Que eu quero mesmo É enderpeel Então eu vou ficar trocando Com ele Até acabar todo o ouro E já volto com vocês Para ver o que a gente conseguiu Olha Ele está pegando o ouro É como eu disse para vocês Ele estava com raiva de mim Por esse motivo Ele não estava querendo pegar Agora ele já está pegando Já de boa Trocou até mais alguns itens ali Pegou novamente Essa aqui é a última troca Que ele vai fazer E pronto Todos os ouros que eu tinha Já acabou Foi muito ouro Para pouco item bom Vou ser sincero para vocês Deixa eu mostrar para vocês Aqui no baú O que foi que gerou Gerou isso daqui Muito pouco Enderpeel Só 5 Eu queria no mínimo 16 Não vai ser suficiente Para o que eu quero E gerou 2 livros De encantamento Aqui de velocidade da alma O 2 e o 3 Isso é para mim É inútil Porque o que eu queria mesmo É enderpeel Deu bastante couro Flecha Até 4 deu Mas o principal Que eu queria Que é enderpeel Eu não consegui É uma farmzinha bem boa E demorou até um pouco Para concluir Todas as trocas Por que? Porque só tinha um pingling Tem que achar muito mais pingling Para ficar muito mais rápido As trocas Mas por enquanto Foi isso aí Deu até algumas coisas Bem legais Mas futuramente Eu vou dar um upgrade nela Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal Comenta e compartilha Se inscreve no canal Se inscreve no canal E aí E aí E aí